E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo cara, então bora lá reagir a mais um vídeo. Boa, boa, brava, brava. Bravo, bravo. Isso aí, isso aí, isso aí. Insano, insano, bravo demais, bravo demais. Isso aí. Bravo. 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 O que é isso? Falou que era o Donald Mendes, joga o jogo valendo o tempo, que hoje eu deixo vocês em sua game play. Bravo de luz. 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 Oh, meu Deus. A gente tomou uma tia! Meu pensamento é fraco porque você não serve, você acha que você é o Cristo porque seu pensamento é da quinta série, eu vou seguindo tranquilo porque quando eu rimo o mic febe, você acha que é da hora a realeza, abaixa a bala pra bebe, enquanto a pinta e sempre que eu corri mano, que aqui é ponta de lança, quinta série, rap é minha matéria, e hoje eu te ganho que a noite é uma criança, e a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme e sempre em frente, enquanto eu tô falando, mas tá vindo na vida, Porque eu aprendi com uma senhora a luz do dia, com uma senhora a luz do dia, e tá ligado pra senhora, nós é a companhia, um adolescente perdido, aqui na reflexão, o microfone minha voz vai ser a inspiração, é a inspiração, aquele que não serve, não sabe o que é o rap, acha que a vida é glock, bunda e trap, sim, você sente mais a inspiração, pra mostrar como vencer, mas não como mostrar como vencer o magrão, eu sei o que é o rap, agora eu vou falar, nessa vida é tua voz, Eu vou ter que te matar, o rap é, eu reconhecer que você é bom, você me reconhecer, e aprender a respeitar Palmas, seu amigo, palmas! Palmas, seu amigo, palmas! Palmas, seu amigo, 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 palmas, seu amigo Eu tô bravo demais, rapaziada. Fá tarde. Prada maçã. Insano. Demorou. Esse é o típico do favelado que é acomodado e por isso você tá se enganando. Deixa aqui embaixo que eu me viro que esse jeito tá vivendo, nossa gente ainda tá se contentando. Eu vou te falar, o que vai se tá? Tá ligado que eu sou verdadeira, favela precisa do postagama, todos eles se rimando pra eles verem que nem estou na boca que ele faz o dinheiro. Eu sei. Eu sou na tua boca, não entendo se você tá na rima. Realmente eu fazia dinheiro na boca, mas hoje eu faço dinheiro uma pena pra mim. Você não tá entendendo tudo, que agora eu vou explicar pra você. A favela precisa disso, daquilo. A favela precisa de valor e não de se vender. A favela precisa de valor e não de se vender. A favela tem que ser bem mais à frente, ela tem que ter uma parada pra poder vender. Você tá me entendendo e não tem que ser droga. Você tá ligado, mas não precisa mais se esconder. Até porque eles não podiam aquela boca de fuga, eu entendo esse bonde, agora eu quero ver. Palma, seu que palma. Então rapaziada, acho que foi reagindo a mais algumas batalhas aqui, que eu gostei muito, então espero que goste de verdade, rapaziada, do novo conteúdo aqui do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Irei continuar trazendo vídeo todos os dias aqui no canal RimeuSloHD e fazendo reação de várias batalhas, rapaziada, de edições especiais da Batalha da Aldeia. Tamo junto, é nóis. Falou.